E aí, sejam todos bem-vindos, galera do canal Yosuke de Forme Simulator 19 Terminecendo o nosso episódio 99 aqui da nossa série aqui da Fazenda Agronópolis E galerinha, estamos aqui com mais um episódio top aqui da nossa série pra vocês Gurizada, amanheceu o dia, aqui são 7 horas da manhã Tô indo lá pro nosso campo pra gente continuar de arar os nossos campos aí Que a gente iniciou no último episódio da nossa série pra quem não acompanhou E galera, bom, olha o que o piloto automático fez, hein, nosso funcionário Pois é, arou até a minha estrada, hein Bom, mas sem problemas, galera O nosso Valtra, o nosso BH aí, ó, já tá concluído esse pedaço que ele arou Falta só um pedacinho aqui, gurizada, ó São poucas coisas, tá? Então, eu acho que dá pra gente finalizar aí nós mesmos, tranquilo? Falta só um pedaço pra eu finalizar aqui também com o 8R, beleza? Então, vamos lá, galera Já vai deixando seu likezão Já vai se inscrevendo no canal se tu não é inscrito ainda E é isso aí, galera Vamos que vamos Prezado, deixa eu dar um pequeno cortezinho no nosso episódio, beleza? Tive que arrumar a configuração aqui do meu G29, tranquilo? Bom, vamos lá, galera Vamos finalizar de arar o nosso campo aí Nos últimos episódios a gente iniciou a aradura do nosso campo, né? Então, agora chegou a hora de finalizar, né, gurizada? Hoje também a gente vai começar a aplicação de calcário nos nossos campos, beleza? Na verdade, eu tô na dúvida se eu vou passar em todos eles, gurizada Mas provavelmente sim, tá? Provavelmente todos os campos a gente vai arar Passar calcário Arar não, galera Por causa que os outros campos a gente arou faz pouco tempo, tranquilo? Então eu tô deixando mais ou menos umas 5 a 6 safras cada campo Pra arar, né? A gente tá sempre arando os campos aí Que por causa que vocês inscritos curtem bastante, né? Vídeo arando, então É sempre bom trazer, né? Temos que cuidar que aí pra baixo tem o penhasco, né, gurizada? Então Tem que cuidar, hein? Senão a gente cai no penhasco aí bem facilmente, né? E a mal ria que é barbeiro, né, gurizada? Você tá doido? Bom, logo de cara aqui no nosso episódio Quero agradecer a todos vocês inscritos Pelo apoio que vocês estão dando pra nossa série, né? A nossa série tá cada dia mais legal E com o apoio de vocês Ela tá muito, muito mais top, né, gurizada? Por causa que quem faz os nossos vídeos Aqui praticamente são vocês, né? Quem faz o nosso canal Por causa que sem vocês inscritos aqui A gente não seria nada, né, gurizada? Então, lembrando, a gente tá com alguns problemas Na plataforma do YouTube aí Com recomendações de vídeos, gurizada Então Se você é inscrito e não tá recebendo as notificações Fiquem ligados, tá? Todos os dias Às 9 horas da manhã Às 2 horas da tarde Às 18 horas Da noite E sempre tem vídeo, beleza? Se tu não recebe a notificação de vídeo novo Entra no canal Esse horário Que tem vídeo, tranquilo? Todos os dias, tá, gurizada? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado E domingo também, galera É, aqui é uma maratona de vídeo, hein? Beleza? Então É isso aí, né? Vamos finalizar a Deara aqui Eu acredito que eu vou dar mais umas três passadinhas Que a gente finaliza, hein? Vocês inscritos estão curtindo esse 38 Estão aí no banco do R8, né, gurizada? O 8R, né? O R8, o 8R dá tudo praticamente na mesma coisa, né? Vocês inscritos sempre comentem E esse revólver aí, hein? Esse ali é pra, assim A gente precisar, né, gurizada? Se acontecer alguma coisa A gente já tá Protegido um pouco, pelo menos, né? A gente já tá A gente já tá A gente já tá A gente já tá Última passadinha aqui Já é, gurizada E tá finalizada aqui Deara o nosso campo, né? Daí a gente vai ter que ir lá na nossa fazenda E pegar a calcareadeira, né? Pra gente começar a passar o calcário aqui no campo, né, gurizada? E a gente vai trabalhar com o nosso Valtra Nosso BH214 Que tá ali no arado também Bom, por enquanto vai ser esse campo aqui que a gente vai arar A gente não vai arar outro campo, beleza? Eu pretendo já no próximo episódio Começar o plantio aqui na nossa fazenda, tá? Ainda não sei se amanhã a gente vai plantar E também ainda não sei bem certo qual cultura que a gente vai plantar, gurizada Mas provavelmente a gente vai dar uma variada Eu quero até ver aqui se a gente tem alguma cultura De outro tipo pra gente fazer, né? Poderia plantar um mileto, galera, e um trigo, tá? Ah, não, vocês pediram pra plantar girassol, né? Verdade, verdade Eu vou plantar um mileto e um girassol, gurizada Tá? Vai ser umas culturas um pouco diferentes aí pra nossa fazenda, tá? A minha intenção é fazer silagem depois dessa safra, tá, gurizada? Eu tô adiando Por quê, galera? Tô adiando, né, pra fazer a silagem Por quê? Porque o que acontece? Se a gente comprar a plantadeira nova no episódio de amanhã Provavelmente a gente vai ficar sem grana Então não tem como eu comprar os maquinários pra silagem Pra fazer a silagem, entende? Então a gente precisa ter grana, né? Então temos que esperar a próxima safra colher Aí sim a gente vai poder comprar os implementos pra fazer a silagem, né? A forrageira, carroção, talvez até um outro trator Outros implementos pra trabalhar com os animais, né? Então a gente precisa ter um dinheirinho guardado, tranquilo Vou deixar o nosso trator aqui dentro O nosso 8R Os arados vou deixar ali no que eu coloquei mesmo Pô, até que bom, né? Eu acho que era isso, galera Tudo aradinho os campos, hein? Vamos passar o calcário com o Valtra, gurizada Pro 8R descansar um pouco também, né? E pra vocês inscritos curtirem também o nosso Valtra aqui, felipado, né? Já que vocês tinham pedido tanto o trator aqui, né? Com as quatro rodas atrás, né? Aqui eu acho que é o melhor lugar que eu tenho pra colocar os arados, hein, gurizada Por causa que... A gente não tem muito espaço, né? Eu também já tô dando uma olhada Já tava dando uma analisada em off aqui, gurizada E... o que acontece? A gente já... Tá aí em busca de... Um espaço pra colocar outro barracão pra fazenda, tá? Já tava dando uma olhada Já achei praticamente um lugar Eu acho que vai ficar top Já com os dias eu mostro pra vocês O lugar onde que eu vou ver pra colocar um barracão, tranquilo? Eis a questão Cadê minha calcariadeira? Eu tenho calcariadeira nesse... Nessa série, gurizada? Quero até dar uma olhada, hein? Eu acho que até que a gente não tem, hein? E pior que é verdade A gente não tem calcariadeira, hein? Caramba, agora lascou Eu achei que a gente tinha Não, juro que vocês que eu achei que a gente tinha, gurizada De boas mesmo Caramba, eu achei que eu tinha Que vacilo, hein? Vamos dar uma olhada aqui agora em uma... Calcariadeira Ah, o problema é que a gente só tem essas, né? Essa Máximos aqui Que a gente usa em todas as séries praticamente, né? Que já chega a tá tendo... Ahn... Tá um pouco até enjoativo, assim podemos se dizer, né? Bah, galera, agora já tchou, hein? Vou ter que alugar uma... Um caminhão pra passar calcariadeira, será? Por que que eu entrei no espalhador de strume? Não sei também Bom, eu acho que a gente pode, sei lá Usar padrão do jogo Não, vamos alugar essa aqui, gurizada Essa Máximos aqui mesmo, né? Vamos alugar ela Que fica melhor, beleza? A gente passa calcariadeira mais rápido E mais descansado também Tranquilo? Bom, pois é Agora a questão é o calcário, galera Por causa que a gente tem calcário ali atrás, ó No chão O problema vai ser pegar esse calcário, né? Então Eu tô com a ideia De... Alugar uma esteira, gurizada Beleza? Então Vamos lá Vamos alugar uma esteira aqui Pra gente Poder Carregar esse calcário, né? Deixa eu alugar essa pequenininha aqui primeiro Beleza? E agora eu tenho que alugar esta grandona, né? Tá Eita Peguei até a motocerra, né, mano? Vamos fazer do jeito mais prático aqui Que é com o mod de força, né? A gente faz tudo mais rápido aqui, ó Coloquemos Ela aqui A gente Já liga ela, né? Aí Deixa aí assim mais ou menos Tranquilo Já Viramos essa outra Aí, né, gurizada Ó Vai ficar bom, hein? Bom Vamos lá Então Vamos pegar o Walter aqui Colocar ele Ali pra A gente Descarregar Esse calcário Em cima Aqui Da calcariateira, né? Bom Acredito que não vai demorar Aqui pra gente Encher de calcário Beleza? Então Olha que legal Aqui a print Que ficou, hein? Ficou top A printzinha aqui, hein, gurizada Bom Vamos esperar Encher aqui de calcário Eu não sei quantas toneladas A gente tem aqui Eu acredito que vai Quase umas duas Calcariadeiras Do nosso campo Lá Lá atrás Assim Se a gente não conseguir Passar em todos os campos Essa safra Não faz mal, né? Mas a intenção É passar em todos Tá, gurizada? A intenção É passar em todos Outra coisa Se eu soubesse Que a gente ia demorar Pra Regar o calcário aqui Eu achei que eu tinha Calcariadeira E eu calculei Que ela já tinha Mais ou menos Uma metade Entende? Mas Errei, né, gurizada? Acabei não olhando Essa questão Mas não faz mal também Tá? Não faz mal também Não faz mal também bom já vamos configurar o gps aqui também né galera 31 metros vamos deixar aí uns 30 e 80 para a gente ter certeza que não vai ficar falha na hora da gente passar lá no campo né e vamos ver se o Walter aqui vai aguentar a pressão aqui é bom encheu aí de calcário já vamos fazer a volta aqui ó até com o tempo a gente vai trabalhar com nossos porcos também tá gurizada a gente vai dar uma focada em trabalhar com as vacas primeiro tranquilo por causa que eu já tava prometendo isso aí para vocês algum tempo então vou trabalhar com as vacas primeiros primeiro no caso e depois depois dali uns episódios a gente já vai já comprou os porquinhos também tá os porquinhos da Índia é isso aí galera vamos lá né começamos a aplicação de calcário aqui ó já tá aumentando até o pH ali do o nosso solo como vocês podem acompanhar é isso aí vamos lá E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.